Música Estamos de volta direto do Salão Nobre do Clube Náutico Hoje aqui um evento especial da CEP A Secretaria de Eventos Promocionais do Clube Náutico Realizando aí a sua última festa de 2012 Recebendo aqui alguns sócios do Clube Náutico Os funcionários da CEP, alguns funcionários do clube Para esse momento especial de encerramento de ano Você vai conferir tudo conosco na íntegra Aqui no Canal 13, no nosso TV Náutico Que esteve com você durante esse ano inteiro de 2012 Vamos encerrar com essa matéria especial Confira agora na íntegra Música 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 É um prazer estar com você hoje aqui mais uma vez Vai fazer 5 anos agora em fevereiro que eu estou dentro do Clube Náutico Para mim é um orgulho ter essa diretoria Ter vocês associados Estar trabalhando para vocês associados É um orgulho mesmo, eu falo isso de coração Gostaria de fazer um agradecimento ao meu Antônio de Pava Obrigado amiga, essa decoração maravilhosa aí Obrigado pelo excelente trabalho, como sempre Essa é a minha nova equipe da CEP Uma salva de palmas para a turma Essa é uma turma que a gente está decoliciando Tem 3, 4 meses que a gente está junto Né? E é uma nova equipe Espero que vocês tenham vacinhas com a gente Tá certo? A gente está aqui para atender vocês e tentar fazer o melhor Para vocês Eu gostaria de estar passando a palavra para o nosso presidente Boa noite, meus queridos, queridos associados, convidados É um momento de muita alegria e satisfação Estarmos juntos neste momento É um trabalho de outubro realizado pela diretoria E principalmente dos nossos colaboradores Que no dia a dia convivem com vocês É através do trabalho de uma equipe Dos nossos funcionários Que denominamos colaboradores É que o nome do clube Prospera Cresce E dignifica O trabalho de todos esses gestores Nesses 51 anos Desde a fundação Tem trabalhado em busca Do melhor Preocupados em oferecer Uma qualidade De entretenimento Diversão Lazer E cultura Nessa gestão de 6 anos À frente do clube Então muitas das realizações Acontece Vem os ocorridos dentro do clube Buscando Em primeiro lugar Valorizar ou associar Que na realidade Todos nós Somos os proprietários do clube Dependemos De pessoas Que se apresentam Voluntariamente Para administrar o clube Ao longo desses anos Essas pessoas Esses homens As mulheres Que participaram Sempre buscaram Empresar Pela qualidade E o emendecimento E nessa última gestão Da atual diretoria Buscamos trabalhar Em prova De atendimento De todos os associados Dentro daquilo Que o clube oferece Então foi criada Na nossa administração A CEP Que é a Secretaria De eventos Promocionais Onde buscamos Diversificar E oferecer Para nossos associados Várias atividades E foi gratificante Ver na pessoa Da Rita Que entrou aqui Como professora De natação E pelo conhecimento A formação profissional De atividades Anteriores ao clube Que veio nos proporcionar Sugerir Ter a iniciativa Como vários E vários outros funcionários Sempre Que convida No dia a dia O nosso associado Nos apresenta Sugere E a diretoria Sempre soube Prestigiar Aquilo As ideias As iniciativas Que pudessem Melhorar Tudo O que existe Dentro do clube Então Meu agradecimento Especial Para a Rita Aqui Com toda a sua equipe Nesse decorrer De quase 6 anos Então Foi uma inovação Ocorrida Dentro do clube Que veio Realmente Atender Desde a faixa etária Do bebezinho De 4, 5, 6 meses Tem aula de natação O pessoal Que já está Na faixa etária Mais avançada Com a prática Desses esportes E tudo mais Antigamente Tudo era muito Voltado a futebol E muitas vezes As esposas Mesmo os filhos As filhas Que não Presenciavam O pai Presente aqui Porque era um esportista Corria Entre as 4 linhas Lá Jogando futebol Hoje a diversidade De opção Para o nosso associado É muito grande Então Eu me sinto Feliz Realizado E agradecido Por contar Com a equipe De funcionários Que realmente Convivem o dia a dia E vê Ou o nosso associado Diretamente E tudo E chega E leva Ao conhecimento De litoria Essas sugestões E objetivos Do associado Final de ano Sempre Falamos Buscar vida nova Não A vida Nossa Renova A cada Segunda A cada Minuto Então Eu quero Desejar A todos Vocês Um ano 2013 Cheio De alegria Sucesso Realizações De sonhos Aquelas esperanças Dos sonhos Nossos Que possa Vim acontecer Lately Lately You have Been Asking Me If All My Words Are True Don't You Know I'll Do Anything For You Sometimes I Haven't Been Good To You Sometimes Times I Made You Cry And I'm Sorry For Everything But I Promise You Girl I Promise You This Passar O Microfone Para o Ademir Que ele também gostaria Nosso vice-presidente administrativo Eu também gostaria de fazer uma homenagem para uma outra pessoa que tem se destacado e tem colaborado demais com o nosso clube Boa noite a todos Eu queria inicialmente antes de fazer a entrega dessa homenagem contar uma pequena história de alguns anos atrás quando nós idealizamos a academia de ginástica do clube foi em 2013 foi uma outra administração mas foi uma ideia que ela foi captada junto a todos os associados e que eu consegui transformar em realidade os anos foram se passando e ela inicialmente achava discutindo sempre com o perdão e nós precisávamos de uma pessoa e conseguisse captar a parte feminina do clube a academia foi feita justamente para sofrer essa falta porque o clube era muito aficionado ao futebol e as expostas não tinham praticamente nada que fazer aqui aos sábados e domingos então nós idealizamos a academia para tratar esse público só que no início também após a discussão com o presidente nós achávamos que ela estava muito privilegiando apenas os homens aí eu falei com o perdão perdão, nós precisamos de mudar isso aqui nós temos que trazer uma pessoa que saiba transmitir aos aficionados da academia uma pessoa que pudesse atrair também e ajudar o público feminino aí num determinado fim de semana eu estava indo pescar o senhor do meu cunhado o perdão me liga olha, o que é que eu vou fazer? nós precisamos resolver esse assunto eu não, perdão já está resolvido se você quiser eu tenho uma candidata e ela foi professora da minha esposa se você quiser eu indico com a maior tranquilidade do mundo ele falou posso admitir? eu falei, pode você sabe o que é? não sei sabe tudo bem o perdão admitiu essa pessoa e o sucesso foi vindo aos poucos a gente via que o público da academia já estava mudando o perfil já estava passando mais na parte feminina já estava tendo mais aceitação e a academia que foi um projeto particularmente nosso em 2003 foi se tornando realidade com a presença dessa pessoa vocês vão saber o nome dela rapidamente foi feita a realidade da nossa o acerto da nossa decisão então posteriormente essa pessoa continuou a desempreer o trabalho dela na academia e a academia ficou pequena para ela não ficou pequena aí nós tivemos outra decisão e para como fazer também aí o perdão falou se vira tudo bem aí nós chegamos à conclusão que nós tínhamos fazer um setor no clube que pudesse desenvolver todos os eventos durante o desenrolar aí por uma calificência muito grande o perdão e eu acertamos nós íamos criar a SEP o que é a SEP? Secretaria de Eventos Promocionais eu achei tão boa que por decisão da diretoria nós colocamos essa secretaria no regimento interno do clube ou seja é um setor que vai existir enquanto não estiver funcionando não pode chegar para outra diretoria e eliminar por quê? ele vai ter que estar descumprindo o regulamento o regulamento interno do clube ele é o complemento do regimento o regimento ele tira as normas gerais do clube o regimento tira as normas ervas é uma situação mais administrativa o regimento é gerencial então com isso nós criamos a Secretaria de Eventos Promocionais e brilhantemente pela história não foi só mim eu tenho que dividir o nome da vitória do perdão ele impressionou ele impressionou a minha esposa também impressionou porque nós sentimos que tinha um gap ali que a gente podia aproveitar e é nesse ponto que eu queria chegar então eu tenho essa história para todo mundo saber qual foi a trajetória da Rita nesse clube ela veio de dentro do horário são quatrozinhos todos sugestos qual foi a trajetória dela e qual foi o risco que ela correu e qual foi o âmbito do sucesso que ela conseguiu então em nome da diretoria eu queria pegar para ela essa sujela verdade e qual foi a trajetória Além da academia, além da academia, a gente participou junto com outros colaboradores do grupo para o desenvolvimento e a criação da piscina térmica. Então o que eu gostaria é de identificar para você e falar que eu estou plenamente realizado com as ideias que foram implantadas e desejo a todos o ano de 2013 cheio de realizações base e saúde, inclusive para vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao meu lado o Lobão, ele que é o vice-presidente do esporte do Clube Náutico. Vamos bater um papo com ele. É o nosso último bate-papo do ano de 2012. Um ano que foi um grande sucesso para o Clube Náutico. O Lobão, a gente tem uma felicidade muito grande de ver uma reunião tão seleta e tão importante para o Clube Náutico, nesse último evento que consagra as realizações que vocês tiveram durante o ano todo. Como é que você resume esse ano de 2012 no Clube Náutico? Santiago, a gente tem uma alegria e um orgulho muito grande de vindar esse ano com a maior alegria, com o maior orgulho de tudo o que fizemos dentro do Clube Náutico. Todas as promoções, todos os eventos, tudo o que se fez dentro do Náutico foi de uma realização muito bem feita, de um comprometimento muito grande e é um trabalho incansável que a diretoria tem, de sempre prezar por tudo que é aquilo que é de melhor para o associado. Nós olhamos para trás hoje com orgulho de tudo o que fizemos, construímos e realizamos. e com a colaboração de todos os patrocinadores, todas as pessoas envolvidas, trabalhadores, coordenadores, entendeu? E que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para o grande sucesso desse ano que se passou dentro do Clube Náutico. Foi coroado de êxito, sem nenhum problema, tudo dentro do mais puro princípio de honestidade, trabalho e evolução, sucesso absoluto. A gente tem aí já o final do mandato seu nessa diretoria. Agora, se comenta muito no Clube que você pode vir a ser um dos candidatos à eleição para os próximos mandatos. Você realmente tem pensado nisso, em colocar o seu nome à disposição do sócio do Clube Náutico? Olha, quando eu comecei na diretoria, foi um convite do Marcinho Abreu e o João Eustáquio, que na época eram os diretores, o vice-presidente e o diretor. E eu, entrei na diretoria e estou até hoje. Findando esse mandato do Pendão, eu sou um dos candidatos da situação. Para dar continuidade a esse trabalho que o Pendão também vem desenvolvendo dentro do Clube. Já que a gente tem uma hegemonia muito grande dentro da nossa diretoria, só colhemos frutos de alegria, frutos dos melhores, entendeu? Dentro do Clube Náutico. Então, realmente, eu sou um pré-candidato. Devo a emprestar meu nome mais uma vez para a diretoria, como presidente agora em março novamente. Você sabe que as conquistas do Clube Náutico nesses dois mandatos do Pendão são enormes. O que você pensa que deve ser necessário que se execute no Clube nos próximos anos? Olha, é muito difícil você suceder um presidente igual o Pendão. Porque foi um presidente maravilhoso, de uma capacidade muito grande, de uma boa vontade, de um interesse, de um comprometimento grande demais, de muita lissura, muito transparente, entendeu? O Clube cresceu absurdo durante esses dois mandatos do Pendão. É muito difícil, é uma situação complicadíssima você ser o sucessor do Pendão. Eu tenho por mim, eu certamente, eu não vou conseguir ser melhor do que ele nunca. Eu acho que ninguém vai conseguir. Se a gente fizer muito, a gente vai empatar com ele. Agora, você está aberto a receber os votos, principalmente aqueles que fazem parte, né? Dos conglomerados, por exemplo, da peteca, do tênis, da área social. As pessoas que se posicionam em grupos aqui dentro do Clube. Você está aberto a receber, a conversar com eles em prol do futuro do Clube? Não, exatamente. Todas essas pessoas é que são a razão maior do sucesso do Clube Náutico. Todo associado da peteca, do futebol, do futebol, da natação, todas essas pessoas têm um peso grande demais nas conquistas do clube, entendeu? Então, são pessoas que, diretamente ou indiretamente, influenciam em um pleito. E esse pleito que vai vir agora vai estar aberto a todas essas pessoas para escolher aquilo que for melhor, para gerir o clube no próximo mandato. Então, sempre assim, desejo você muito sucesso em 2013. Realmente que você conquiste aí aquilo que você deseja e que você possa ser coroado aí como um presidente, né, de todos os sócios do Clube Náutico, uma representação de verdade, né? Daqueles que realmente querem sucesso do clube. É, eu vim agradecido por tudo isso, mas eu quero deixar claro que eu ainda sou um candidato. Eu tenho que passar por um pleito ainda, eu tenho que passar por uma seleção ainda. Eu gostaria de agradecer a você pelo trabalho, pela boa vontade, pelo tudo que você tem feito pelo clube. A divulgação é muito grande, entendeu? E deixar também o meu abraço a todo associado, todo dependente, que um Feliz Natal, um ano novo cheio de prosperidade e que a gente olhe para trás sempre com orgulho daquilo que fez e construiu. Que no ano de 2013, a gente consiga plantar sementes de sabedoria, sementes que vão dar frutos saudáveis e com abundância. Meu Feliz Natal, um ano novo próspero a todos vocês associados, a todas as pessoas que de uma maneira ou de outra estão envolvidas dentro do Clube Náutico de Setagoas. Então, muito obrigado a todos vocês. E nessa confraternização especial do Clube Náutico, nós vamos conversar agora com o Antônio de Pádua. Ele que, além de ser sócio do Clube Náutico, é um grande parceiro. O Antônio de Pádua é um dos que realiza grandes eventos aqui no salão, também na quadra. Ele é um dos promoters que mais realiza as formaturas em Seto Lagoas. Antônio, a gente sabe que você tem primado muito pela qualidade. Eu acho que é um dos fatores de você ter se tornado parceiro do Clube Náutico. Você como empresário, como se você vê hoje o Clube Náutico. Vejo de uma forma magnífica, mesmo porque esse namoro entre a gente e o Clube Náutico, já faz uns seis anos. Foi um namoro, uma parceria que deu muito certo. O Clube Náutico hoje nos oferece todas as condições para se fazer uma das melhores formaturas de Seto Lagoas. E é inevitável que a gente também deixe de fazer aqui. Então, não só eu penso assim como várias pessoas da sociedade de Seto Lagoas, também o penso. Se você quer a melhor formatura, tem que ser aqui. Na verdade, tem outros lugares que possam se fazer o evento, mas a marca realmente pesa, né? Ela é eterna. Nasceu, eu, por exemplo, eu tenho 20 anos de Seto Lagoas. São 20 anos de Náutico. 20 anos fazendo ou procurando fazer as melhores formaturas. E a gente não abre mão disso. Agora, você também é sócio do Clube. Está sempre aí aproveitando as piscinas, tomando uma cerveja, uma sauna. O que dizer desse clube, com esse desenvolvimento nesses últimos anos, principalmente aí na época de pendão? É bacana essa pergunta. A gente torce, tanto eu, como você também, associado, que essa nova diretoria continue fazendo o trabalho que o pendão fez. Dinâmico, honesto, direito e uma série de qualidades que vem por aí. A gente torce por isso, que a continuidade venha. Agora, quais são as suas expectativas para esse 2013 que já está chegando? Bacana, cada vez melhor. Ter um Náutico lotado, super lotado. Verão bacana, lotado. É o que a gente torce. Qualquer associado quer isso. Que bom, a gente sei que você hoje é um cara de sucesso, mas continue desejando sucesso para você ainda. Seu decorrer aí dos próximos anos. Obrigado. Você que vê assim, eu não vejo não. A gente corre atrás e continua correndo, sempre. Agora eu estou aqui com a rainha da festa. É a Rita, ela que é diretora da CEP, realizando aí, como todo ano, essa festa de confraternização dos sócios e também dos funcionários aí da CEP. Ô Rita, é bom, né? Dá um orgulho, né? Realizar um evento desse, depois de tantas conquistas. Não, com certeza. E está maravilhoso, né, Santiago? A festa está linda. Realmente, estamos fechando o ano 2012 com muito sucesso. E é muito orgulho para mim, de poder falar isso. Quando você passa o vídeo ali, que você olha para trás, o que vem na mente? Só crescimento. Cada dia crescendo mais. O número de associados envolvendo mais, nas famílias envolvendo mais, nas atividades. É isso aí que é a conquista. Para você, desse 2012, qual o evento que você mais gostou? Olha, tivemos vários. Nós tivemos o início de um ano assim, maravilhoso. Que foi janeiro, colônia de férias. Tivemos o carnaval, que foi uma novidade esse ano, a piscina. Foram vários, né? É difícil, foi muita conquista. Está todo dentro do contexto, é difícil falar. Para mim, eu acho que o que me chamou muito a atenção, para a gente que faz a cobertura, foi o janeiro radical. Volta o janeiro radical em 2013? Com certeza, eu já estava programando já. A primeira semana de janeiro, após o feriário, a gente já vai estar aí com tudo. Ao final de todo sábado e domingo. E o carnaval? O carnaval, com certeza, também. Ainda não programamos, não. Mas nós estamos focando primeiro no janeiro radical e na colônia de férias. Mas depois já está preparando o carnaval. Esse ano, só para o telespectador que nos assiste, a gente já tem informação que o carnaval popular de Sete Lagos terá em dois locais. Do tradicional, do Nova Cidade e um localizado somente no centro, que deve ser ali próximo a Lagos, do centro. Isso deixa claro que muita gente vai procurar um local para se divertir, né? E o Clube Náutico pode entrar aí, né? Como uma das grandes opções. Porque o ano passado lançou o carnaval na hora da Lagos. Aliás, na hora da piscina e foi um grande sucesso. Foi muito bacana, porque nós fizemos abadá, tivemos concurso do abadá, maior quantidade. Então, assim, foi muito bacana. Foi tudo em volta mesmo, a piscina. Foi super agradável. Eu acho que se continuar trabalhando em cima do carnaval em Sete Lagos, no Náutico, eu acho que daqui uns dois, três, já vai estar bombando. Mas é uma sugestão também. Vou aproveitar que a Rita está aqui, né? E vou dar mais uma sugestão, tá, Rita? Será que a gente não consegue trazer esse ano? Pelo menos uma partezinha da Bartucada de Armandina. Pode ser uns dez componentes só. Com aquele tamborzão aí no redor da lagoa, da piscina. Olha a bomba que você vem e joga agora. Ué, quem sabe? Isso aí depende da área social, né? Tá sentando, conversando, né? Eu creio que sim, tudo é viável. Eu acho que o Náutico hoje é uma potência. Tem que trabalhar mesmo para o associado. Tá ficando no carnaval aqui. E foi o que aconteceu. Muitos que iam viajar esse ano participaram e gostaram muito. E é o que eu te falei, a tendência é estar melhorando a cada ano. E por que não trabalhar em cima da, talvez, uma batucada? Quem sabe? É, eu acho que tudo tem a ver, né? Esse ano temos uma sequência do que teve o ano passado, né? Agora, você também parece que já está programado a colônia de férias. É, já estamos embandudos. Colônia de férias é dia 22 a 27 de janeiro. E o tema esse ano é o circo. Eu acho que é um tema muito bacana, é um tema alegre. É, extrovertido. Então, eu acho que você não vai trabalhar um tema bem legal mesmo. Muita expectativa para 2013, né? Bastante expectativa. Estamos aí com tudo. Bem acabou esse ano, já está me entrando em 2013. Já trabalhando. Não para, não. Que bom. Sucesso para você e toda a sua equipe. Obrigado para vocês também. Obrigada. E feliz 2013 para vocês. Tchau. 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 Quando você tem um projeto grande, você tem que ter 95% de inspiração e 5% de expiração, ou seja, você tem que planejar muito bem, para depois você executar fácil. E na época nós tínhamos pessoas de construção, na área de construção civil, meu cunhado, Leonardo, e ele cedeu o melhor funcionário que ele tinha, que era o Wilson, ele era o mestre de obras e ele cedeu para mim. Aí eu conversei com o Wilson, conversamos com o Ricardo e partimos para a execução. Então executamos a parte civil, a parte física de equipamento, o Ricardo nos ajudou a gente poder escolher os equipamentos, fomos até os fabricantes de Belo Horizonte, ele deu outras opções, nós escolhemos aquela que o clube poderia bancar na época, e deu no que deu. Eu acho que foi uma coisa muito importante para o clube, essa revitalização do espaço, principalmente porque as esposas, que era o objetivo inicial, pudessem exufruir desse espaço. Bom, enquanto foi em outubro de 2003, nós inauguramos. Tem sido um grande sucesso. Agora, antes de convir que está precisando de uma remodelada, novos equipamentos, e aumentar, né? Que já não está suportando mais. Nós já aumentamos ela, nós fizemos um acréscimo, onde era a área de sinuca, nós colocamos. Não, estou dizendo agora. Não, calma. Nós fizemos o aumento da academia, retirando a sinuca dali e levamos lá para cima do rampesteado. Foi espetacular. Uma ideia muito boa. Nós tínhamos feito um outro tipo de projeto, mas num determinado dia o pensão falou comigo assim, vamos subir lá no telhado, vamos olhar como é que é isso lá. Aí subimos lá, eu olhei assim, foi assim. É grande demais, mas tinha coisa demais para fazer. Aí falei com o perdão, o perdão, o espaço é espetacular. Mas eu vou gastar um bom dinheiro aqui para remodelar isso tudo aqui. Não tem problema não, vou fazer. Aí fizemos. Inauguramos a academia lá, a sinuca lá. Aí expandimos a academia naquele espaço que era dedicado à sinuca até hoje. Eu aceito a sua sugestão. Eu estou te falando isso, porque a gente conversando com os sócios aí no dia a dia, eles já pedem um aumento, né? Porque a demanda vai só aumentando, né? É. Graças a Deus. Se você tinha zero de demanda, você tem 50%, você tem 100% de demanda. Hoje, graças a Deus, a gente tem ela funcionando em três puros, tranquilos, sem problemas. Mas pode melhorar? Pode. Só que tem mais um investimento. Porque fisicamente, nós não expusemos o espaço. Aí volta o projeto original que eu e o perdão fizemos, que era acima da academia. Aí tinha um restaurante em Curitiba. Mas eu acho que a saída para os próximos anos seria aproveitar aquela área da academia embaixo e fazer uma parte superior com a estrutura metálica, o que seja, para ganhar tempo. Aí você duplicaria o espaço. Esse é o objetivo. Com certeza. E é muito fácil fazer, mas você se administra do jeito que nós estamos administrando. Eu acho que a próxima diretoria tem essa obrigação de fazer essa expansão que você está sugerindo. Com certeza. E manter o restante, né? Aproveitar aí, já no final, mandar aí uma mensagem para o sócio do Globinar, acho que para esse 2013 que está chegando aí. Olha, eu acho que, igual eu estava comentando com o pendão agora, eu me sinto uma pessoa realizada. Por quê? As grandes ideias do clube que eu passei para as diretorias que eu participei, todas elas foram executadas. Então, bom, posso... Você me dá o direito de enumerar o clube? Quando nós pegamos o clube em 2003, ele não tinha o varal de funcionamento. Aí eu conversando com os amigos meus da SEP Cachoeira, na época que eu trabalhava lá, e com a ajuda do Márcio Alvarenga, que é um engenheiro da melhor qualidade que... nessa área de expansão e segurança, qualidade. E trocando ideia com ele, ele falou comigo, com o Rondemir. A primeira coisa que você tem que fazer é dotar o clube de uma estrutura de combate a incêndio. para você garantir ao associado que você... O clube tem aquela segurança que o corpo de bombeiro exige. Aí fizemos o projeto, o Márcio fez o projeto. Eu trouxe para o Marquinhos, na época, para o Silvio. Contratamos a empresa de Caetanova, de a MMX, do Ricardo, do Gato, ele se chama de Gato. E ele executou para nós. Então, isso aí foi o primeiro passo. Foi isso aí que o povo de bombeiro liberou o Alvará. Aí depois, particularmente, eu falei assim, essa potaria do clube está muito... muito frouxa. Nós temos que informatizar aquilo ali. Uma visita ao Praia Clube de Uberlândia, com Marquinhos e com o Silvio. Chegamos à conclusão, conversando com o pessoal de lá, e eles me indicaram uma empresa que fez para eles, que é lá de Uberlândia, para fazer os tofers de automação. Na época que a gente foi divulgando, várias pessoas me procuraram. Falei, isso aí vai dar problema demais. Falei, não. Problema não vai dar, não. Vai dar problema para aqueles que gostam de aproveitar. Eu vou aumentar a arrecadação do clube, no mínimo 10% ao mesmo. Só com a informatização. Mas por quê? Lógico, porque eu decidi entrar gato, sapato, jacaré, igual o dado que falava, né? Aí fizemos a automação do clube, contratamos uma empresa aqui de Sete Lagunas, a África, e ele fez para nós. E aí foi seguido. Várias... Porque o clube era muito vulnerável. Hoje, não. A chegar ao ponto que quando nós assumimos com o pendão a primeira gestão, eu sugeri ao Zucone, que era o diretor financeiro, falei, Zucone, eu vou pegar as três maiores despesas do clube e vou analisar e trocar um plano de ação para poder diminuir. Qual seja, quais eram essas três oportunidades de ganho que o clube tinha? Primeiro, custo de manutenção. Segundo, custo de energia elétrica. Terceiro, a otimização do clube no consumo de água, tratamento de água. o que quer queira, quer não, o cartão postal do clube são as piscinas. Aí, em reunião de diretoria, eles me deram a carta branca para resolver. Tudo bem, vamos lá. Então, quando nós pegamos a primeira conta de luz do clube, ela era 28 mil reais. aí eu pensei bem, analisei todos os detalhes. Também um amigo meu que trabalhava na CEMIGA, o Camilo, falei, Camilo, vou fazer o contrato de risco. Você reduz a energia do clube, você vai ter uma participação durante 90 dias, nós vamos resolver esse assunto. Resultado, dois meses depois, ela caiu para a metade, 50%. Sem investimento do clube, nada, zero. Foi só a questão administrativa. Aí reduzimos essa despesa. A manutenção, que é o mais caro aqui, são as piscinas. Há um banco de tratamento especial, com a ajuda do banquinho, também reduziu. A terceira, que a gente podia atuar diretamente, era até um negócio difícil a gente falar, mas era na folha de pagamento. A gente tinha que equacionar um equilíbrio fiscal para o clube. Aí eu falei com o perdão, o perdão, o máximo que nós podemos gastar com o banco de obra é o que a lei de uso fiscal, colarinho branco, exige. Era 55%. Eu falei com o Hernando, então eu vou fazer com 50% da arrecadação. Vamos começar para ver o que dá. Aí, sem trauma, sem remaneja daqui, substitui um ali, etc e tal, o treinamento, resultado. Funcionou. Falei, beleza, agora tranquilo. Vamos passar para a parte social. Foi onde surgiu a academia. A oportunidade que a gente tinha para fazer a academia. Aí eu tive essa ideia, passei para o Marquinhos, ela aprovou, e eu e ele executamos a parte física e a parte de construção civis com o Silvio Papamengo. O que é o que deu hoje. É um trabalho santo, né? Olha, vou falar com você. Para administrar qualquer coisa, o mês você tem que ter respeito ao dinheiro de outros, terceiros, que é os associados. Então, gente, vamos com calma e nós vamos com o planejamento, nós vamos resolver todos os problemas do clube. Aquela revitalização do mirante, ela foi paga, entre aspas, só com a redução de energia, o consumo de energia que nós tivemos. Ela ficou em 80 mil reais. quer dizer, em cinco meses nós pagamos ela. Quer dizer, se você tiver se gastando 28 mil reais mais 80 mil, é um número. E você reduz esse número. E reduz a energia. com aquele ganho que você tem, nós fizemos aquilo ali. Aí eu não fiquei satisfeito ainda. Eu falei com o Perdão, Perdão, outra coisa que ele vai sempre fazer é colocar um grupo gerador do clube. Por quê? Você sabe muito bem, quando acaba a luz do Setlagor, apesar da SEMIC que é o melhor de energia do Brasil, todo o sistema está sujeito à falha. E o Setlagor é um caso desse. Já nos dois também é, eu moro lá, eu sei como é que é. Aí o Perdão foi, não, nós vamos fazer essa colocação dentro do cronograma. Perfeitamente. Foi inaugurado agora. E o Senhor, não me pera, eu não me voglio, eu não me pera, eu não me pera, eu não me pera, A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto